Nos últimos anos o teatro tem feito um esforço grande de melhorar as condições de projeção de cinema, ocupando o cinema um lugar central na programação do teatro. A melhoria dessas condições de som e de projeção tem acontecido e foi reforçada, inclusive, no último ano, com novos equipamentos que foram instalados no teatro. Portanto, o desafio é esse trabalho de continuidade e manter o teatro enquanto equipamento disponível para trabalhar com as várias linguagens e suportes técnicos do cinema, podendo o teatro apresentar projetos que venham da Cinemateca ou de festivais um pouco por todo lado, festivais nacionais, festivais internacionais. Por outro lado, as dinâmicas da continuidade dos eventos de cinema, em particular este, são essenciais. Nós temos uma relação já histórica com a Festa de Cinema Francês, é o evento que mais público traz ao teatro e é um evento que trabalha com as linguagens de hoje e com os temas de hoje. E isso é essencial para esta relação plural que nós queremos manter, não estritamente com a cidade, mas também com o público universitário.